Fala galera, beleza? Tô começando aqui a live Vou olhar Eu não vou olhar nada Porque agora Porque deu erro na última vez que eu olhei Fiz um erro Eu fiz bosta Agora vou Deixar sem o Xplit E vou olhar no Youtube Vocês vão estar vendo minha tela assim Só eu tenho acesso a aquele vídeo Agora Vamos olhar se tá tudo certo Se tá aparecendo aqui Do lado Vocês vão ver Com um delayzinho pequeno Porque eu precisei Colocar ali Consegui arrumar aqui Agora vamos olhar se tá tudo certo Por aqui Se você tiver esse barulho É porque eu tô respirando Então Bora lá Eu já me aluguei aqui no Sky Ai Nossa Tô errando feio Boa liga Vem E aí 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 Aff, mano, eu odeio esse Zez que chega no meio e fica atacando a bolinha. Olá, mano, o cara nem sabe PVP. Mentira, sabe sim. Eu também faço essa estratégia, mas naquela hora eu queria tirar PVP com ele. Porque é mais divertido. Para de tacar a bolinha, ô caramba. Cala a boca, moleque. Chama de isso mesmo. Ó, errei aqui o MLG, mas tudo bem. E se o cara estiver me expectando só para depois falar que eu sou esse? Ele é normal, gente, mas... Esses caras chatinhos. O meu Twitter é arroba... Arroba, esqueci o nome e o cara já veio bater. Ai, ai, como eu odeio esses caras que chegam na hora para bater? Vamos lá, olha aí. É arroba... O que é o mais... Mano, que moleque babaca Olha lá, mano O cara é mó noob no PVP Fica batendo com esse bastãozinho de lixo Melódia Ele foi bater com a minha espada que eu Ninguém liga pra esse áudio que eu vi Era pra ser Vermily Friend Alive Só que o Dead Rising 4 tem palavrão Ó Não ia dar Se ele não tivesse sem Se ele tivesse sem essa espada Daria até Gente, depois Monique não vai ser mais Love e Água Vai ser Depois Monique não vai ser mais Love e Água Vai ser E até Underline Master Gamer Vai ser Vai ser Vai ser Vai ser Ai, ai, mano Não buga agora Fiz burrice, mas eu fechei rápido No final da live Eu vou estar olhando O meu Twitter E vou estar mandando salve Ué Olha a distância que o cara me bate Olha o hack que vem me aparecer bem na live Olha o hack que vem me aparecer bem na live Então mais que é Olha o hack que vem me aparecer Mano, o cara é Hack que vem me aparecer, mano Vocês veem a distância que ele me bateu Depois que ele viu que agora Eu vou estar mandando salve Eu vou estar mandando salve Eu vou estar mandando salve Deixa eu ver se tem alguém nessa ilha Não Não quero essa espada Não Não Não, mano Eu não faço Cliquei Aff Como eu odeio Quando o Sky Minigames buga E não vem meu bloco Na verdade é a rede Sky Minigames Porque agora não é mais Sky Minigames O Alvarim Ele Expulsou Da rede Por causa que ele O login estava deixando O senhor Pedro gravar Ah não, ah não Ah não, mano Sério Que raio Que és Mano, sério Eu odeio esses caras que vem E pega e já sai batendo Já Mano, se você faz isso num baú Você já vai e sai batendo Você é o cara mais Que existe no mundo Que? 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 Mano 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 Eu estava crecando Alguém me explica Como é que ela me bateu de lado Só? Como é que eu faço Pra bater de lado Gente? Como? Aff, mano Sério Como eu odeio Quando eu não bate de lado Os caras? Alguém me explica Como é que eu Bato de lado? Isso é o cara mais Eu sei que ele vai inclinar, mas bater de lado, eu não sei. Aff, deixa ele. Depois eu roubo os itens. Aff, sério? Ah, não, mano. É o moleque S. Esse nem sabe inclinar. É só o que... Mano, eu só quero saber. Como é que os caras fazem essa estratégia do caramba de hack? Aff, gente. O Zahack. Gente, como eu odeio meu áudio? Sério? Eu vou deixar de lá. Ah! Mano, o cara tá de hack bonito. Mano, não, não! Não, Sky! Qual é? Aff, mano. Ativou o anti-cheat, mas continua vindo hack. Sério, as alinhões são anti-cheat. Bom! Não ia aparecer falando. Eu ativei o anti-cheat. Que o aura do caramba. Não, não ia ser. Ah! Obrigado. Obrigado. Eu gosto de vir para o imperador que só compra para ficar de enfeite. Ah, não. Mano, qual é? Alguém me explica. Como é que eu viro a cabeça rápido assim e já bato? Ah, mano, por quê? Tem bug de você pegar tag youtuber. Mas... Aí tudo bem, né? Mas retirar o bug. Eu prefiro gente que não sabe nem jogar do que um babaca desses. Ah, não. Não, não. Aff, mano. O cara é... Mano, como eu odeio esse VIP Supremo? Sério? Para de comprar VIP Supremo? Mano, eu vou desativar o áudio. Ainda não me estressar por causa desse porcaria de um babaca que não sabe jogar. Sai, moleque! Sai, moleque! Sai, moleque! Sai, moleque! Antes que... Sai, moleque! Sai, moleque! Sai! 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 Mano, o cara ainda manda essa Eu com um coração E matei o cara Mano, eu vou fodar esse cara algum dia Se eu pegar tag youtuber um dia Esse cara vir atrás, querer Se eu pegar tag youtuber um dia Eu juro Eu nunca vou falar com esse Luan BR Porque ele é muito S Vai tacar só arco Mano, eu vou parar Agora eu vou falar baixo Ah não, mano Será que se tu é o... Ah não, 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 não Ah não, ah não, ah não Ah não, qual é? Qual é? Por que o cara não toma a cabelha e eu tomo? Mano, sério, esse cara aqui é... Mano, que raiva, eu quero jogar Se eu tô tentando jogar você Matiu a boca ali de um hack só pra eu não tomar a cabelha Qual é a graça, gente? De ficar baixando o hack, arriscando o seu computador Depois perde... Mano, depois que o cara tomar banho, todos os servers Sai, mano Sai, seu babaca Ah não Mano, qual é a graça? Tira de surpresa Mano, quer ainda comer mais maçã, né, babaca? Gente, se você vai querer aprender a jogar Aprenda do modo normal Todos os modos profissionais Não fica baixando Uns negócios arriscando o seu computador Só pra ganhar a partida Se você vai arriscar seu computador Arrisca em outros servers Vai no Hypixel arriscar, mano Ah não Eu sei de uma coisa Eu tava cheitado Porque Quem é o idiota Consegue ficar assim, ó Batendo Você ficar batendo assim Mano, vai se ferrar, mano O cara não sabe morrer Sai daqui, mano Eu sei de uma coisa Não sei de uma coisa Mano, que raiva desses moleque Não, de novo Se alguém te recomendar usar A, que processo Mentira, eu só denuncio o canal e fala Mano, para de correr, babaca Para Vai se ferrar Não Não larga, mano Vai se ferrar, Sky Vai se ferrar, mano Mano, o cara é... Mano, como eu queria que esse cara Tivesse morrido Se não fosse pela rede Sky, lagando Tchau 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 Pula Mano, eu tô em live Inútil, caramba Fica pulando, mano Vai se ferrar Servidor ajuda Vou por um lugar de tanto esquiar Alguém fica surdo na live Minha garganta inflame Só não usem hack E fiquem pulando em pvp, gente Depois um dia vocês vão ser telados Pedindo pra Pedindo Para os caras pedirem Sua tela Você tá mostrando Todos os seus dados Quem tiver na live Deixa o seu like Por favor Que eu vou parar de gritar Só que dá raiva Né, gente? Quando vocês acham Um hack no jogo Vocês não ficam estressados Com o cara Por causa dele São babaca Noob Mano O Ah, mano Mano Você vai querer X1 mesmo? Ah, mano Mano, por que toda hora que eu clico Eu vou sempre levar no lugar errado o bloco? Ah, mano Vem, vem Mano O cara fala que eu O cara fala que eu sou X1 Sendo que eu mato fácil É isso 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 Você vê? Vem. Você sabe que deve ficar batendo assim é aqui, né? Mano. O que a gente vai ir na live? Tela esse cara agora. E vê. Mano, eu aposto que ele já deve ter excluído esse negócio porque... Mano, quem é um babaca que vai ficar com um hack na pasta? Tchau. 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 Pra quem não sabe, se você usa hack O cara tá achando que Ficar apertando a tecla espaço não é hack Ele conhece o que é o Aura Agora ele não sabe o que é Force Field Ou seja, tá no hack na certa Todo mundo sabe o que é Force Field Mesmo se não tivesse Sabe, porque Os caras tem manejo Ah não, não, não Mentira Mano, mentira Conheço esse cara aqui chamado Mentira Tchau, vou fechar essa live Tchau, tchau Ai, ai Ô cara, eu só tô falando isso porque Depois você vai tomar banho no server Aqui ninguém tela Aqui no Sky ninguém tela Pode ver uma live do Ark que ele tem Uma live que ele foi telado Só que ele não mostrou a tela dele Ele foi telado Graças a essa estratégia de pular Ele foi telado Mano, eu vou Eu vou desativar o microfone Gente Só que eu não vou colocar a música Pra não pegar direito os atorais Absolu Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto